Rafael Virginíssimo foi ouvido primeiro. Ele respondeu a várias perguntas dos vereadores e explicou sobre o processo de aquisição de brinquedos e materiais para as escolas da cidade e como funciona a adesão às atas de registro de preços. Desde que respeitado todos aqueles itens ali, lógico, se por qual dela quiser acrescentar a outro, pode. Mas a adesão, ela é citada por seu consentimento mais fácil, até mesmo para dar celeridade e vantajosidade no processo. A CPI na Câmara foi aberta após denúncias de superfaturamento envolvendo a compra de materiais e brinquedos para as escolas municipais de Divinópolis. Esse brinquedo foi instalado em todas as escolas municipais. Foram 129 brinquedos deste aqui adquirido. O que assusta os vereadores nesse momento é que cada brinquedinho desse aqui, cada play ball desse custou R$ 9.990. Sete pessoas já foram ouvidas pelos vereadores. Rafael não quis gravar entrevista, mas durante a oitiva falou que a responsabilidade de analisar os preços das compras é dos secretários municipais. Tudo compete, né, no caso, em questão do ordenador de despesa na paz. Tudo compete, então, né, a secretária, a secretaria de educação analisar. Mas, na verdade, se você conseguir ver os processos, você tem esses três orçamentos. Então, automaticamente, se comprova a contragosidade em relação a isso. A vice-prefeita Janete Aparecida foi ouvida logo em seguida. Ela apresentou aos vereadores documentos sobre a destinação de recursos e os pedidos para as compras de materiais para as escolas. O depoimento da vice-prefeita era um dos mais aguardados pela CPI. Os vereadores fizeram várias perguntas sobre a liberação de recursos do município e quiseram entender a participação de Janete nas decisões envolvendo as compras para a secretaria de educação. Janete afirmou que sabia sobre as compras de materiais para a secretaria de educação, mas não tinha responsabilidade sobre a avaliação dos preços cobrados. Determinamos, sim, que esses produtos seriam comprados. Agora, se você me perguntar, se na juntada da documentação, que é a pasta amarela que a gente fala, que fica lá o processo, o passo a passo, o orçamento, o que ia ser contrário, O item individual, infelizmente, não passa na minha mão. Isso por uma condição humana. Seria impossível eu conseguir fazer isso. Mas saber do processo que seria um contrário, investido, parquinho, seria investido, mobilares, seria investido, eu participei e eu estive junto com a secretária de educação e equipe técnica. A vice-prefeita também defendeu o trabalho da secretária de educação, Andréia Dimas, que chegou a ser afastada do cargo pelo município depois da abertura da CPI. A secretária esteve comigo, sentou e passou que todos esses itens seriam investidos nas escolas, porque o que nós fizemos foi investimento. Então a secretária estava mentindo. A secretária, em momento nenhum, mentiu. A secretária é uma pessoa técnica, a secretária é uma pessoa competente. O depoimento já pode ver no depoimento dela, que está gravado aqui nessa casa, que ela entregou a paz para a senhora. A secretária, Andréia... A senhora autoriza as compras. Senhor vereador, com todo respeito, eu jamais vou deixar alguém colocar palavras na minha boca para dizer que um secretário, que é uma pessoa técnica e competente, na minha confiança, mentiu, porque a secretária Andréia era uma mentirosa. Servidores da educação acompanharam o trabalho na Câmara e declararam apoio à secretária Andréia Dimas, que já está de volta ao cargo. Os vereadores suspenderam temporariamente as oitivas da CPI, até que todos os depoimentos e documentos recolhidos sejam analisados. A prefeitura diz que vai continuar acompanhando as investigações. Se for comprovado pela CPI que houve algum erro lá na origem da ata e na origem da ata onde ela foi feita, houve algum erro, aí nós já estamos falando de parte criminal e quem vai investigar isso já não cabe a nós do município. É um caso de polícia, inclusive de polícia federal, para poder estar junto, para poder descobrir.